Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu primeirão do meu coração. Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um encontro de sociologia comigo mais lindo, que é o professor Josimar, claro. Seja bem-vindo e bem-vinda. E vamos para o nosso assunto de hoje, hein? Iniciamos da aula passada, o conteúdo da apostila 4, é a última apostila do ano, e estamos, então, já nas discussões do capítulo 7, beleza? Que vamos abordar justamente sobre a interpretação do Brasil, a construção da identidade nacional. Recapitulando, então, a aula passada, Murilo já trouxe para a gente aí, olha, a importância de pensar a cultura, o nacionalismo, a sensação de pertencimento, orgulho da nação, tudo isso quando nós falamos da construção, ok? Da identidade nacional. É aquilo que nos identifica, beleza? Então, vamos que vamos, hein? E a partir daí, então, nós começamos a pensar o território, né? Não apenas o território em si, mas a formação, a construção social, a partir de alguns referenciais. Vimos o primeiro referencial da aula passada, camarada chamado de Gilberto Freire. O que você destaca aí do início da nossa conversa sobre Gilberto Freire? Vamos lá, página 5, hein? A partir da página 5. O que você destaca, Gilberto Freire? E aí, recapitulando, hein? Isso é importante para nós. Gilberto Freire. Gilberto Freire, Gilberto Freire. Lembra? Globalização e a morte da cultura. Ok? Fale mais sobre isso, Murilo. O que mais, o que mais, o que mais, o que mais? Tem uma palavrinha específica, hein? Para a gente falar de Gilberto Freire, tem uma palavrinha específica. A importância dos costumes. Mais o quê? Mais o quê? Tem uma palavrinha específica. Ultimamente, nós ouvimos bastante, mas não apenas nesse sentido da filosofia de Freire, tá? Da sociologia que ele nos apresenta. Que é a palavrinha chamada diversidade. Ok? Guarda isso, galerinha. Gilberto Freire, diversidade. O que ele faz com a diversidade, gente? Quero ver se você está ligado, hein? O que ele faz com a diversidade? Democratização. Ok. O que seria isso? O que seria isso? Democratização da diversidade. Dar acesso a todos. Vamos pensar, vamos pensando, vamos pensando. Leandro, Juju, Jennifer. Vamos lá, vamos lá. Bárbara, Diego, vamos pensando. Quando a gente fala em diversidade, um país que valoriza, ou que precisa valorizar a diversidade. Nós estamos trazendo que existe, galera, uma representação diversa. Que o país, ele não pode ser visto apenas pelo viés europeu, como era no passado. Lembram? Lembra que nós trouxemos? Lembram que o Brasil, ele é uma mistura étnica. E aí destacam-se três grandes nações, né? Três grandes grupos, melhor dizendo. Que é o grupo europeu, africano e o indígena. Tranquilo até aí? Então, Gilberto Freire, diversidade ou pluralidade, ok? E essa pluralidade nos traz, então, uma ideia de mistura étnico e cultural. É só você olhar os quatro cantos do país. Nós temos uma diversidade cultural. Lembra que nós falamos das culturas locais e da cultura nacional? Miscigenação perfeita, exatamente, Maria. Exatamente. E aí o Brasil, nessa mistura de raças, nessa mistura de cultura, vai criando, então, o seu... Vai criando a sua identidade nacional. Então, para Gilberto Freire, a identidade nacional, tá? Para ficar claro para vocês, a identidade nacional do Brasil é uma identidade diversa. Tranquilo, galerinha? Então, ele combate aquela ideia da teoria da racial. Ele combate essa teoria de que existe uma raça superior a outra, etc, etc, etc. Ok? Então, o Brasil, ele não tem uma raça específica. Ele para, Gilberto Freire, o Brasil, ele é visto a partir da sua mistura de raças. Tranquilo? Dando sequência, hein? Dando sequência, dando sequência. Bom, outra... Outra... Já estamos lá na página 7, hein? Se você tiver com material aí, vai acompanhando. Outra característica marcante da nossa sociedade, em especial, aquela que está residindo no período colonial, é justamente aquela sociedade vista como sociedade agrária. Ok? O que isso significa, sociedade agrária? Não ouvi. Quando eu falo na sociedade agrária, não ouvi. Diz pra mim. Que tipo de sociedade é essa? A base de agricultura, tanto familiar quanto em larga escala. A agricultura, beleza. Então, a base era o latifúndio. Exatamente, Leandro. Tranquilo. Ok? A partir daí, então, nós temos a seguinte perspectiva. Primeiro, a base era de latifúndio. A sua relação era uma relação escravocrata. Guarda isso, hein? E a estrutura familiar era que tipo de estrutura? Muito falada hoje. Ju, João, muito falado hoje. Estrutura familiar patriarcal. Gente, guardem esses conceitos. Beleza? Então, veja que o modelo social da época tinha como base marcante esses cenários. Latifúndio, pensando nessa sociedade agrária. Aí, a agrária nos remete àquilo que nós já tínhamos comentado anteriormente. Dessa sociedade rural. Ok? A família, então, ela tinha como base de fundamentação a sua relação patriarcal. Ok? E as relações de trabalho eram relações escravocratas. Ponto. Tranquilo, galera? Então, essas mensagens trazem pra gente que a atuação, a formação social do Brasil estava sustentada justamente nessa perspectiva familiar da qual a igreja, olha só, hein? A igreja e o Estado, elas tinham, assim, uma atuação muito incisiva nesses cenários. Ok? Sendo assim, a gente precisa pensar o seguinte. Que durante muitos anos, em especial, enquanto essa estrutura ficou fortalecida, nós temos, então, uma estrutura que é uma estrutura puramente voltada para um olhar religioso, que se sustenta pelo olhar religioso, e a igreja também, ela ditava determinados comportamentos sociais, né? Aí nós começamos a falar de certas padronizações. Beleza? E aí, certas proibições, certas imposições da igreja em relação a determinadas culturas, a determinados traços religiosos. Temos aí, né, um elemento que surge, que é o elemento chamado de sincretismo religioso. Quando eu falo sincretismo, vocês estão por dentro, né? Vocês estão ligados, né? Tranquilo? Sincretismo religioso, não? Alguém já ouviu falar? Não, não, não. Vamos pegar aqui. Sabe quando uma determinada religião utiliza artefatos de outra para poder encobrir, para poder, assim, acobertar a sua prática? Por exemplo, nós vemos muita aproximação de linguagem, de linguagem, tá? Vou trazer apenas a linguagem e algumas práticas. Por exemplo, a Umbanda, ela utiliza muito do sincretismo. Por exemplo, para falar das entidades ou para falar dos orixás, utiliza-se alguns artefatos, né, da religião católica. Então, eles fazem uma aproximação para poder encobrir uma determinada prática religiosa. Ok? O nome disso se dá por sincretismo. Tranquilo? Por exemplo, né, Santa Bárbara, né, que é uma devoção católica. Para os negros, na época, para Kutuá e Ansan, né, que é um orixá, eles, então, representavam em Santa Bárbara. Depois, Ogum, né, que é o orixá guerreiro. O que é que eles fazem? O melhor, o que é que eles fizeram? Eles, então, eles começaram a cultuar os santos católicos para fazer referência aos seus orixás, às suas práticas religiosas. Então, eles utilizam, né, de uma outra prática para poder encobrir e não serem, por exemplo, proibidos de fazerem as suas práticas religiosas. Tranquilo? Murilo? Gustavo? Tranquilo? Galera, e os demais aí? Estão na sala? Juju! Bem-vindo, amore! Bom, tocando o barco, hein? Tocando o barco, hein? A partir, então, dessa relação patriarcal... E aí, Arthur, beleza? Fala, Vitão! 100%? Put! Vamos indo, hein? Com base, então, nessa estrutura, a gente vai encontrar uma certa imposição, né, nas relações sociais. E com isso, né, obviamente, nós temos aí, né, o cursor histórico nos aponta a necessidade de pensarmos sobre tudo aquilo que a nossa... a nossa ideia de mestiçagem, ela tem por detrás. Que são, né, as relações que eram estabelecidas entre o europeu e o indígena e o africano. Então, nas relações, nasciam, né, o que hoje, o que hoje é chamado de pardo. Tranquilo? Então, o que que nós encontramos? O que que nós encontramos? Um país que foi, né, crescendo, né, um local que foi crescendo populacionalmente a partir dessa mistura de raças. E aí, para encobrir, né, o ato de desvio, eles, então, né, negligenciavam aquele filho, né, ou aquela filha. Muitas escravas e negras, elas, né, em alguns momentos, em alguns episódios, elas não podiam ter o filho porque era, muitas vezes, do patrão, né, de uma pessoa casada, religiosa. Então, ele tinha, né, que encobrir aquela pulada de cerca, vamos assim dizer. Então, a partir desse cenário, surge no Brasil uma discussão sobre a raça. Ok? E aí, Gilberto Freire, ele fortalece o discurso dessa miscigenação. Tranquilo, galera? Esse contexto, tranquilo? Beleza, Thaís? Então tá, Vitor. E aí, então, para defender, vamos lá, em página 9, página 9, para defender a mestiçagem como característica positiva da sociedade brasileira, a interpretação de Freire se contrapõe à abordagem racialista da nação brasileira. Veja, o discurso anterior era um discurso de que havia uma raça, e essa raça estava, né, sendo vista a partir dos europeus. Assim, a miscigenação, entendida como processo de mistura étnica, era defendida por Freire como fator de integração da sociedade, capaz de diminuir a distância entre a casa grande e a senzala. Ou seja, ou seja, nós temos aí uma aproximação entre os senhores e os escravizados. E aí, galerinha, nós temos um fator que aproxima ainda mais, que é justamente essa mistura de raça. Mistura de raça que se deu a partir das relações que foram se estabelecendo, muitas vezes de modo forçado, com os negros e com os indígenas. Tranquilo? Tranquilo? Alguma questão até agora? De boa, né? Então, para frente. Essa proposta de Freire, ela ficou conhecida como democracia racial. Democracia lembra o que mesmo? Liberdade, povo, acessibilidade, perfeito. Mas o que? Quando nós falamos em democracia, tem uma palavrinha que a gente não... a gente... igualdade... Opa! Bacana, bacana, Léo. Leandro. Ju, bacana, equidade, ok. Equidade vai ser um conceito mais moderno, tá? Equidade, bacana. Agora, vamos pensar no seguinte? Vamos pensar a democracia como uma ampliação da nossa integração? Vamos pensar a partir desse viés? Por quê? Porque nos ajuda a pensar no seguinte ponto. Quando nós falamos de uma democracia racial, nós estamos falando de encontro. É um encontro que vai ampliar o acesso, vai ampliar a ideia de povo, vai ampliar a ideia de igualdade, vai ampliar a ideia de liberdade. E aí vamos também ampliar a nossa maneira de pensar esse conceito de democracia, ao falarmos de democracia racial, vamos compreender como essa ideia da interação entre grupos, que até então era distante. Tranquilo? Pensar, então, a democracia racial a partir dessa interação. interação que não vai ver, por exemplo, ou não vai evidenciar com tanta força como era anteriormente a questão da raça. Ok? Então, a gente começa a visualizar que as culturas, elas vão se fundindo. Ou seja, elas vão se aproximando e se tornando una. Ok? Sendo que a cultura europeia, a cultura indígena e a cultura africana, elas estarão, olha, mesmo com toda, a gente não vai entrar ainda nos detalhes, tá? Dos conflitos existentes quando a gente fala em cultura. Ok? Nós estamos falando dessa aproximação para pensar a democracia racial. Tranquilo? Eu acho que eu estou falando demais. Estou falando alto. Muito alto. Ai, meu Deus. Daqui a pouquinho a vizinha aqui embaixo fala, Josimar, eu estava estudando ali na janela. Porque quando eu falo, o prédio todo escuta. Bom, ai, gente, me divirta. Bom, até então, é bom que eles também estudam. Claro, claro. Olha quem está chegando aí. Vem lá. Bom, então, acontece essa integração a ponto de aproximar e a cultura, então, se tornar algo, né? se tornar essa mistura cultural. Ok? De modo geral, então, o que nós precisamos traçar? Qual é a linha de pensamento que vocês precisam ter com o Freire? Primeiro, falar da mistura de raça. Ok? O Brasil é essa mistura. E falar da identidade nacional a partir de Gilberto Freire é destacar essa mistura. Ok? Destacamos, então, o contexto histórico social do Brasil, que era um contexto, né, vista pelo colonizador como a partir de uma prática, de uma sociedade agrária, a ideia do latifúndio, uma sociedade escravocrata e ainda uma sociedade, né, pautada pelo viés patriarcal. O olhar familiar, um olhar patriarcal. Esses pontos são importantes para a gente contextualizar. Diante das aproximações, né, das relações que foram sendo tecidas com os escravos e com os índios, o que que acontece? Né, crianças foram surgindo. Ah! A cegonha passou. E aí, o que que aconteceu, gente? O Brasil, ele foi se tornando cada vez mais misturado, né, essa grande mistura cultural. Agora, né, não tem como a gente dizer que não é, porque o Brasil, ele já está, olha, né, justamente o que Freire, né, falou lá atrás, o Brasil já está muito, 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 muito fundido. Tá? Fundido no sentido de, ó, ó, de aproximar, tá? De unir. Né, é fundido. Tá, beleza? Pra depois vocês não falarem que eu estou falando coisa errada aqui. Tranquilo, galera? Alguma questão de Freire? que a gente vai começar Sérgio Buarque de Holanda. Alguma questão de Freire? Posso pedir em prova, então, né? E aí, o que que você acha? O que que você acha? Descobrimos. Vamos descobrir juntos. Vamos descobrir juntos. Eu gosto, eu gosto dessa referência quando vocês falam, né, quando vocês conseguem identificar essas aproximações, eu gosto. Eu gosto. Depois a gente desmistifica tudo isso. Tranquilo? Vamos, então, para Sérgio Buarque de Holanda. Gente, Gilberto, então, ele trouxe, né, Gilberto Freire. Tem muita gente famosa com sobrenome Buarque de Holanda. Tem mesmo. Tem mesmo. E aí, então, né, essa contribuição Exato. Exato, exato. E vamos, e eu não, deixa eu ver, segunda série, não, a gente não viu ainda, mas tem um outro que tem um sobrenome também parecido, tá? Agora, não me recordo se o livro 8 traz, que até agora a gente não viu ele na segunda série, não. E aí, quando você vai ver, não tem nada a ver uma pessoa com a outra, né, o nome da família, só tem o nome parecido mesmo. Bom, mas vamos lá, hein. Gilberto Freire, então, né, escreveu Casa Grande Senzala, trouxe toda essa, trouxe toda essa contribuição pra gente falar sobre o mito, né, vou chamar de mito, da democracia racial. Por que que hoje é considerado o mito da democracia racial? Você teria alguma ideia? Por que que hoje é visto como o mito da democracia racial? Porque ela não existe? Mais o quê? Um. Porque não faz sentido, porque está mais no papel, não tem democracia racial? Você sempre com pergunta, né, Murilo? Eu já te falei. eu já te falei. Tira essa interrogação do final de suas frases. A Ruth Lé foi a melhor. A Ruth Lé foi a melhor. Concordo com todos. Ai, Ruth, você é massa. Não é muito vista na prática. Pois é, gente, tornou-se um mito porque as correntes sociológicas que foram surgindo no Brasil, especialmente as correntes políticas, elas foram, né, distanciando grupos. E aí, né, obviamente, nós vamos visualizar na cultura brasileira, nessa identidade, um fortalecimento das diferenças sociais. Quando a gente começa a estudar sobre as desigualdades. E aí, essa, né, principalmente quando falamos do movimento negro, né, e tudo aquilo que a gente precisa tecer para discutir sobre negritude. Por exemplo, hoje, não sei se você já ouviu falar, tá, mas hoje temos discutido muito sobre o colorismo. Já ouviu falar? Ou não? Colorismo. Colorismo. Cor. Colorismo. Colorismo. Não, não. Não. Já ouvi, mas não lembro muito. Ok, Ju. Leandro, sim. Sobre isso, o que você ouviu, Leandro? Gente, eu preciso parar e chamar o Leandro de Léo. O que você lembra, sim? Deve ter muita coisa a ver com... Sim, tem a ver, Murilo. Relacionado com privilégio e tal. Aham. Tem a ver com cor. Já parou de pensar que o pardo não é... Não, né? Socialmente falando, foi uma construção justamente para diferenciar o filho dessa mistura? Aham. Isso aí, Ruth. Já parou para pensar nisso? Aí já é uma expressão racista, Murilo. Já é uma expressão racista, mulato. Aí o sentido de mulato, ele difere da questão da cor. Sim, sim, ele usa nas obras. Só que a expressão usada por Assis é uma expressão, como posso dizer? gente, tem um termo que utiliza... Ah, gente, esqueci o termo. Ah, tem alguma coisa... É alguma coisa, liberdade, alguma coisa. Sim, mas na época dele, as produções eram produções que seguiam o padrão da linguagem da época. Hoje, o termo mulato, ele é um termo muito discutido dentro do movimento negro. Da mesma forma, o colorismo. O pardo, por exemplo, ele foi, ele tem os registros do pardo para aquelas pessoas que não é que não aceitavam a cor, tá, galera? Não é isso, não é a questão de aceitar ou não a cor, não é isso. Mas é justamente para negar um certo posicionamento referente à cor de pele. Então, quando havia a mistura, quando não era identificado, falava-se que a cor era parda. Ok? Que é a mistura. Eu, por exemplo, pardo. E aí, hoje, você pode pegar vários textos, tem um texto que para mim é um dos melhores da Leila Gonzalez, que ela fala sobre o colorismo. Se alguém tiver interesse depois, eu posso compartilhar. O texto é fenomenal. E, hoje, o movimento aponta o seguinte, que o pardo não existe. O que existem são colorismos, diferentes tons de negro. Ok? O que existe hoje são diferentes tons de negro. Então, a gente não pode confundir, por exemplo, o pardo com o branco, porque são duas completamente diferentes. Extrapolou o branco, é negro. Tá? Então, essa discussão, ela entra justamente, ela entra... Ah, é, Ruth? Com qual? Qual o nome? Ela entra justamente nas discussões que nós acabamos de fazer sobre o Gilberto Freire. Tranquilo? Você lembra o nome, Ruth? Manda pra gente aí. Bom, vamos lá, gente. Sérgio Buarque. Sérgio Buarque. Sérgio Buarque, ele escreveu um livro chamado Raízes do Brasil. Já estudaram isso em... Já estudaram essa obra em literatura? Raízes do Brasil? Eu vi um vídeo. Ah, tranquilo, Ruth. Beleza. Na obra Raízes do Brasil, me chamou a atenção. Show. Vale a pena, tá, galera? A gente fazer a leitura dessas temáticas que estão em destaque hoje. Além de nos ajudar a ampliar um pouco mais a nossa percepção da realidade, também nos ajuda a trabalhar determinados conceitos, tá? Então, é interessante. E esse tema do colorismo, ele tem tem uma plataforma de redação que já até trabalhou uma dessas... Ou melhor, uma dessas, não. Já trabalhou essa temática como proposta de redação. É interessante trazer, tá? Bom, essa obra, então, Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque, foi escrita em 36. Ele traz justamente as características do passado colonial, tá? Ele faz um estudo a partir dessas características e começa a trabalhar a estrutura do Brasil. Olha que interessante. E aí, então, dessa estrutura... Acompanha comigo, galera, página 12. Então, com o livro aí, né? E a partir daí, então, esses elementos da cultura, segundo ele, traz pra gente alguns movimentos que apontam para uma certa modernidade. Olha só, hein? Apontam para uma certa modernidade. E ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, ele voltou ao passado para visualizar justamente como que as relações sociais desse período se faziam presentes até hoje. Ou melhor, até na época em que ele escreveu a obra, né? Ele é da década de 30. Como que o passado entre aspas tão longínquos permanecem, né? Permanecem ainda no seu tempo. E aí, então, ele traz pra gente algumas compreensões das quais ele vai marcar como um comportamento ético, né? Como um comportamento dessa morada, desse espaço social. E aí, ele aponta pra gente, né? Algumas ações que são, né? Que eram empregadas no seu tempo e que têm uma certa aproximação com o período colonial. Uma dessas ações é justamente a ética do trabalho. O que ele traz, né? Segundo ele, segundo ele, o planejamento nos meios e no modo como o homem trabalha diariamente fez com que ele se tornasse uma pessoa perseverante para a consolidação dos fins almejados. Ou seja, sabe aquela ideia da meta? Eu tenho, eu sei aonde eu vou chegar com o meu trabalho, então eu vou, olha, eu vou trilhar um caminho para chegar e alcançar aquele meu objetivo das relações de trabalho. E o que que acontece, então? O homem, ele passa a reproduzir no seu espaço, na sua realidade social, marcas que seriam até então pensadas e difundidas apenas no período colonial. Por exemplo, quando nós vemos que na relação de trabalho existe um compromisso para desbravar muitas vezes espaços até então desconhecidos, nós estamos, o que ele traz para a gente é uma certa referência a esse período colonial. A linguagem está tranquila? então essa ética do trabalho traz nas nossas relações esses resquícios, esses movimentos que eram vistos no período colonial. Ok? E aí, então, a gente tem que pensar o seguinte, o avanço nas relações de trabalho ou a mudança nas relações de trabalho, a sociologia de Sérgio Buarque fez com que a sociedade começasse a repensar o seu modo colonizador ou o seu modo até mesmo de praticar as relações de trabalho. E aí, então, a gente tem algumas estruturas que foram pensadas pelo próprio Sérgio. uma que nós podemos destacar é justamente a ideia do homem cordial. O que seria para você o homem cordial? O que seria na sua visão assim o homem cordial? manda para mim. Homem cordial. Ih, tem ninguém do outro lado não, hein? sincero, educado. Mais o quê? O homem que dá a vez dele para a mulher. Ah, por exemplo, algo assim. Ah, homem de palavra. Hum, muito bem. Mais o quê? Terei algum outro exemplo? Pish! É, Ruth. Homem que cede o que é seu em bem do outro, generoso. Aquele que respeita as pessoas e o espaço que está. Opa! Agora, vamos pensar o seguinte. a ideia do homem cordial é, vamos dizer, é o coraçãozinho dessa obra de Sérgio Boar. Só que ele não traz nessa perspectiva aí, não. Do homem educado, do homem gentil, né, boas maneiras. Ele não traz nessa perspectiva. Sérgio Boar, que ele vai trazer justamente o homem movido pelos sentimentos. Olha isso, galera. o homem movido pelos sentimentos. O homem movido pelo coração. E o homem movido pelo sentimento, movido pelo coração, ele vai se opor ao homem racional. Percebe? E aí, sabe o que vai acontecer? O homem cordial, ele vai utilizar dos bons sentimentos, sabe pra quê? Pra conseguir os seus benefícios. Exatamente, Murilo. Beristatélico, né? O homem virtuoso, o homem que pratica as virtudes. Bom, e aí, gente? Sabe aquela, né, aquele homem que utiliza da sua simpatia, que utiliza da sua, da, da, vamos dizer assim, né, do bom coração pra agradar, pra conseguir os benefícios? é justamente aí. E aí, sabe o que vai acontecer? O homem de sorriso fácil não representa necessariamente a afeição do próximo. Faz sentido pra você? O homem de sorriso fácil tá sempre sorrindo, que a vida sempre tá boa, ele não corresponde à vida alheia. faz sentido isso? Ou não? E aí? Travou? Mas faz sentido isso pra você, gente? O homem que, veja bem, hein, o homem de sorriso fácil, ele tá querendo o quê? Tá querendo conquistar. Ele tá querendo conquistar o território. A pessoa, quando é boa demais, desconfia. Não tem? Não tem esse ditado? A pessoa, quando é boa demais, desconfia. A pessoa que vê bondade em tudo, desconfia. Por quê? Porque ela tá querendo benefício pra si. Percebe? Então, para ele, o homem cordial, né, que age pelo sentimento, ele tá, olha, utilizando dessa artimanha pra poder, ó, conquistar. E aí, olha que interessante, lá na página 13, finalzinho da página 13. Que isso, interesseiro. Exatamente, Ju. Exatamente. Exatamente. Ó, o sorriso fácil não representa necessariamente uma afeição pelo próximo. Cinco minutos, hein? Apareceu agora. Não necessariamente apresenta uma afeição pelo próximo, mas uma forma de conquista da confiança alheia. O grande problema é que a cordialidade, como característica relacionada aos sentimentos, é considerada incompatível com o estabelecimento de regras gerais, burocráticas e democráticas. O famoso jeitinho brasileiro, quem nunca, hein? O famoso jeitinho brasileiro que prega o improviso e a criatividade diante de situações difíceis e inesperadas é uma expressão de nossa característica cordial. Olha isso, gente. servindo muitas vezes para driblar regras estabelecidas, burlar leis e as convenções sociais. Percebe, galera? Então, olha, o que a Ju trouxe ali, olha, faz sentido para nós. É o famoso interesse. Ok? Acredite em quem faz o bem por pura e espontânea vontade. Ah, não acredite em quem faz o bem por pura e espontânea vontade. Acho que a frase é do Pondé. Eu acho que é dele, sim. É um livro dele com Cortella, se eu não me engano. Eu já li sobre isso aí, já. Eu lembro dessa frase. E tem um café filosófico que ele também cita sobre isso. Tem um café filosófico que também cita sobre isso. Bom, e aí, ou do livro Filosofia para os Corajosos, para Corajosos. Bacana. Esse eu não tenho. Tranquilo, gente? Essa é a ideia da cordialidade, do homem cordial. E aí, olha, qual é a figura que surge? Malandro é malandro, mané é mané. Eita, vamos ver o que é. Malandro é malandro, mané é mané. Surge, então, uma figura chamada de malandro. Olha só, galera. Sabe quem é o malandro? É justamente aquele que age conforme o homem cordial. Dá-se um jeitinho. Esse é malandro, hein? Consegue, olha, conquistar a coisa, ele chega na alegria, sorriso solto, pá, conquistou. Como uma certa moral plástica. E aí, você vai perceber o quê? As adequações. Que o que ele está mesmo é interessado. Interessado em conquistar. Tranquilo, galera? Então, veja os personagens que esses caras estão trazendo para nós. São importantíssimos. E, ó, dentro de um minuto nossa aula encerra, viu? Tranquilo? Então, os homens de negócios são homens cordiais? Essa é a expressão utilizada, Murilo. É essa a expressão utilizada. Os homens de negócio, eles devem ser homens cordiais. E aí, não é a ideia do bonzinho, etc e tal. Tranquilo, galera? Olha, estamos nos instantes finais. Beijos, beijos, beijos. Muito obrigado pela presença. É sempre maravilhoso estar com vocês, viu? Valeu, gente. Tamo junto. Tchau, 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 tchau Obrigado.